Martelete da marca Cigatuz, é o ST306 SDS Plus, é um martelete de 50 a 60 Hz, 1.200 watts e 5 joules. Martelete de 7 kg, é o serviço que eu já fiz ali com ele. A gente faz um pouco, para, senão ele esquenta muito, esquenta demais esse martelete. Mas ele é muito bom, muito eficiente, um martelete de rompedor, perfurador, vou mostrar um pouco o serviço que ele faz.